. Sete pessoas morreram nas estradas federais durante o feriadão da República. Hoje pela manhã, mais duas mortes foram registradas, desta vez em uma rodovia estadual. A volta para casa deixou as estradas movimentadas. Na rodovia do Sol, o trânsito foi intenso. Muitos motoristas que deixaram a capital para aproveitar o feriado prolongado nas praias do sul do estado, voltaram para casa no fim da tarde. Em Vitória, uma blitz foi montada na descida da terceira ponte. O objetivo foi verificar se os motoristas apresentavam sinais de embriaguez. Amanhã de hoje, duas pessoas morreram e outras sete ficaram feridas na rodovia estadual que liga Celina e Bitirama, no sul do estado. A batida foi entre dois carros de passeio, mas foram nas rodovias federais onde foram registrados o maior número de acidentes. Da última sexta-feira até ontem, foram quase 500 ocorrências, 55 colisões, 17 feridos e 7 mortes. 24 pessoas foram detidas e 15 carteiras de habilitação apreendidas. E aí